Boa tarde, Michael. Seja bem-vindo a Ribeirão. Você falou que estava no ABC o ano passado. Fala um pouco da sua experiência que você tem na Série B e o que você pode trazer de novo para o Botafogo. Olá, prazer falar contigo. Cara, a experiência no ABC foi bacana. Eu já tinha jogado a Série B pelo Confiança em 2021. Foi bacana fazer bastantes jogos como eu fiz no ano passado. Eu acho que isso deu uma experiência boa, uma bagagem boa. Consegui abrir mercado também, que era algo que eu queria. E estou muito feliz que o Botafogo apostou em mim para essa temporada e acredito que vem aqui para tentar agregar de alguma forma dentro e fora do campo para que a gente consiga os nossos objetivos esse ano. Michael, boa tarde. Sou o Reginald Decares, do Tati Esportes. Seja bem-vindo ao Ribeirão Preto. Queria que você falasse um pouquinho da sua chegada ao Botafogo. Já teve um namoro há um tempo atrás. Por muito pouco você não chegou a defender as cores do Botafogo. Por que não acertou naquele momento há alguns anos atrás? E agora, o que te convenceu? Como que fez agora o Michael chegar ao Ribeirão Preto no estado de Santa Cruz? Olá, Reginaldo. Prazer em falar contigo, com todos que o acompanham. Cara, já teve esse namoro na metade do ano passado. A gente tentou fazer todos os esforços possíveis para vir para cá. Primeiro momento que o Pelaype entrou em contato comigo, já me abriu um grande interesse. Era um lugar que eu queria vir muito. Nunca tinha morado em Ribeirão Preto. Sempre tive algumas passagens de carro e tudo mais. Sempre foi uma cidade que me chamou muita atenção. Minha esposa gosta muito daqui. Então, era algo que sempre me chamou atenção. E eu queria muito vir para cá. Fiz de tudo para que pudesse vir na metade do ano. Infelizmente, por questões contratuais, o Santa Cruz não me liberou. E ficou aquela vontade, aquele gostinho. E quando surgiu a proposta outra vez, agora em dezembro, fiquei muito feliz, até com outras propostas também que tinham. Mas, por tudo que já tinha acontecido, por tudo que já tinha conversado com o Pelaype lá na metade do ano, e agora no final também, a gente resolveu firmar esse contrato, firmar essa parceria, e poder vir para cá agora, assim, em definitivo, e para poder ajudar o Botafogo a conquistar os objetivos na temporada. Michel, você falou que já estava com uma vontade interna de vir para o Botafogo. O que te motivou a vir para cá, de fato? Cara, o Botafogo hoje é uma equipe que vem se estruturando cada vez melhor, vem ganhando nome no cenário brasileiro, e, cara, vem se estruturando. Tem um baita diretor de futebol, que é o Paulo Pelaype, que sempre trabalhou em equipes grandes, e veio para cá para fazer diferença, tenho certeza que ele tem feito. E, cara, o elenco é muito capacitado, muito bom, eu tenho certeza que a montagem dele, o projeto, está muito legal, e tudo isso tem me chamado a atenção, cara. Além da cidade, eu acho que o planejamento do Botafogo hoje sai na frente de muitas equipes, e é isso que me chama a atenção, para vir para cá e poder ajudar. Michel, você ainda é jovem para um goleiro, apenas 28 anos, e o Botafogo tem um histórico positivo com goleiros, tanto revelados aqui em Ribeirão Preto, como jogadores que chegaram já praticamente com a sua idade e se destacaram no cenário nacional. Entre aí os jogadores que se destacaram da base e também os que chegaram depois, como o Doni, o Júlio Sérgio, o Diego Alves, também que brilhou aí no futebol internacional, o Everton hoje, que brilha no gol do Palmeiras, queria que você citasse um pouquinho, se você sabe dessa história de goleiros no Botafogo. Então, já tinha ouvido falar que o Botafogo revela muitos goleiros, sei que é uma escola muito boa, a escola paulista em si, as equipes daqui, tem esse privilégio de ter um estado tão grande, com tantas equipes boas e qualificadas, onde muitas vezes um goleiro não tem oportunidade em um time X e vai para um time Y e consegue se sobressair. Então, eu tenho um pouco desse conhecimento da história dos goleiros do Botafogo e espero poder vir aqui agregar e, quem sabe, sair daqui também dessa forma, sendo lembrado. Michel, você atuou na base do Atlético Mineiro, o que você pode falar, o que é diferente num time de Série A hoje para um time de Série B que o Botafogo se encontra hoje? Assim, uma equipe na Série A hoje, a questão estrutural faz muita diferença porque vem se estruturando ano após ano, tem mais verbas, tem tudo que consegue fazer com que uma equipe de Série A se mantenha e mantenha uma estrutura qualificada. diferenças há, mas é o que eu falei antes, eu acredito que o Botafogo tem se estruturado, tem buscado fazer um planejamento legal para não perder em nada para essas grandes equipes. Hoje, se você falar de questões básicas, que um atleto precisa, o Botafogo não perde nada para nenhum time de Série A. Então, vai se estruturando dia após dia, ano após ano, tem muito a ver com verbas, com também o desempenho da equipe também, para conseguir boas colocações, para conseguir mais verbas. Mas, assim, o Botafogo hoje não deixa a desejar nada para um time de Série A. E eu tenho certeza que ano após ano, se estruturando da forma que está, vai conseguir chegar, vai bater de frente ainda mais com grandes equipes do cenário brasileiro. Michel, grandes clubes do futebol brasileiro estão trazendo técnicos portugueses e estão se dando bem. E o Botafogo agora não é diferente, a gente também traz um técnico português, Paulo Gomes. Como foi o seu primeiro contato com esse novo treinador? O que você sabe do trabalho dele? Como está sendo a conversa? Então, sei que é um treinador que tem muito sucesso lá fora, veio para cá para tentar agregar, o Botafogo aposta nele. Eu, particularmente, nunca tinha trabalhado com ele, mas já tinha ouvido falar, até porque já trabalhei em Portugal também. E é um grande treinador qualificado, dá para sentir já a diferença nesses primeiros treinos já, na questão de tacar bola, do estilo de jogo, do que ele pede. E é isso, é tentar encaixar cada vez mais no estilo de jogo dele. Eu tenho certeza que ele vai ter sucesso aqui, é o que a gente torce, para que ele tenha sucesso, para que assim a gente consiga ter sucesso também. E vamos juntos, fechados, fazer um bom trabalho, se Deus quiser.